Eu fiz a letra A, letra B, letra C, letra D, né? Agucei a sua intuição, né? Mas, Mói, sabe o que acontece? No fundo, no fundo, isso que eu estou falando aí, Mói, é o que a gente chama de a primeira lei da termodinâmica. É, professor? A primeira lei da termodinâmica trata desse balanço de energia. Ele recebeu tanto? Ah, ele gastou tanto. Então, vem cá, quanto é que foi o aumento da energia interna? Isso daí, esse balanço de energia, é o que a gente chama de a conservação da energia. É, professor? É. Que é o enunciado da primeira lei da termodinâmica. Ai, é, quer dizer que sem querer a gente estava estudando o quê? A gente está estudando discretamente a primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica. Eu vou falar mais sobre ela, né? Adiante. Mas, olha só, a primeira lei da termodinâmica é exatamente esse balanço de energia. A energia se conserva. Ela não tem como desaparecer. Se você comeu muito e gastou pouco, ela vai aparecer guardada nos seus pneus. Exato. Infelizmente, ela se conserva, né, professor? Pois é, né? Só que na linguagem da termodinâmica, pessoal, esse negócio de ΔU é a energia recebida menos acedida, você já viu que isso é escrito de uma outra maneira. Ai, é, meu primo falou, professor, que era de outra maneira. Pois é. Normalmente, se escreve assim, né, pessoal? Que a variação da energia interna é o calor recebido pelo gás menos o trabalho realizado pelo gás. Todo mundo já viu essa expressão escrita. Eu vou ler para você ouvir o que eu estou falando. O ΔU seria o calor recebido pelo gás. Ou seja, dá a entender que ele sempre recebe energia aqui, ó. Menos o trabalho realizado pelo gás. Ou seja, dá a entender que ele recebe energia aqui e que ele gasta energia aqui. A pessoa fica condicionada a achar isso, ó. É mesmo, né? O que poderia atrapalhar, né, professor? É. Mas, na verdade, você viu, que eu já insisti mil vezes, que o gás tem duas maneiras de receber energia e duas maneiras de ceder. É. Mas, moi, é por isso que nessa expressãozinha, que sempre vai dar o mesmo resultado daquela que o Renato Brito está falando, nessa expressãozinha tem aquela regrinha de sinais. Que é a regra de sinal que faz com que as coisas funcionem do mesmo jeito que a intuição, entendeu? Ô, professor, eu entendi, mas regra de sinal a gente acha tão ruim, né? Eu sei. Mas, moi, se eu pudesse, eu fugi dessa regra de sinal, mas como ela é muito famosa, né, e você usa isso em várias situações, é interessante que a gente também se acostume a fazer usando, né, a maneira tradicional. Mas é fácil, olha. É só você entender o seguinte. O que é que é esse que? Como se chama esse que? Esse que chama-se calor... Olha o verbo, ó. Recebido pelo gás, ó. Recebido é... É. Recebido pelo gás. Portanto, se o nome dele é calor recebido pelo gás... Recebido pelo gás. É. Quando é que ele vai ser positivo, Renato Brito? Quando ele realmente for o quê? Recebido pelo gás. É uma coisa lógica. Quando é que o calor recebido pelo gás é positivo? Quando ele for realmente recebido pelo gás. Quando você confirmar o verbo, ó. Ele é positivo quando o quê, professor? Ele é positivo quando ele for recebido. Lógico. Ah, e é, ó, é. Porque o nome dele é calor recebido pelo gás. Ei, professor, então quando é que o calor recebido pelo gás for negativo? Quando ele não for recebido, né? Quando ele for cedido. Quando ele for perdido, professor. Ah, então negativo é quando o quê, hein? É quando ele for cedido. Quando ele for perdido é que ele vai ser negativo. Ah, vale, o pior é que faz sentido. Lógico, né? Até que tem lógica, né, professor? Até que tem, né? Não é uma regra de sinais, né? Meio maluquinha, não. Dá pra entender a lógica dele. Por exemplo, como se chama essa letra? Essa letra chama-se trabalho realizado pelo gás, ó. Ah, e é, ó, é. Trabalho realizado, agora vem o mais importante, ó. Pelo gás. Não é sobre o gás? Não, não. É pelo gás. E quando é que o trabalho é realmente realizado pelo gás? O trabalho é realizado quando o gás empurra o êmbolo e o êmbolo vai pra fora, né? Do recipiente. Ou seja, o trabalho é realmente realizado pelo gás quando o gás consegue empurrar o êmbolo e o êmbolo vai pra fora do recipiente. O trabalho é realizado pelo gás quando é uma o quê? Expansão. É na expansão que o trabalho é realizado pelo gás. Por isso que é na expansão que o trabalho realizado pelo gás é positivo. Por quê? Porque é por causa disso que eu acabei de falar. Ah, tá. Agora, professor, e na compressão? Na compressão, o trabalho não é realizado pelo gás. Na compressão, ele é realizado sobre o gás. Alguém que tá lá fora realiza um trabalho sobre o gás. Então, quanto é o trabalho realizado pelo gás no caso em que ele é realizado é sobre ele? Aí o trabalho é negativo, né? O trabalho realizado pelo gás é negativo. Por quê? Porque, na verdade, ele é sobre o gás, né? Toda vez que eu tiver uma compressão, é essa regra aqui, eu te falei há 45 minutos atrás. É aquela mesma? É a mesma. Expansão, trabalho do gás, positivo. Compressão, trabalho realizado pelo gás, negativo. Aí é, olha. E aí, professor, e aí que pra você ver que essa expressãozinha funciona e dá a mesma resposta da outra, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer bem aqui embaixo, ó. A letra A, B, C e D todinha rapidamente, só que usando aquela regra de sinais. Só pra tu ver como é fácil, ó. Professor, bora fazer pra esse daqui? Bora? Bora, vou fazer pra esse daqui, pessoal. Então, ó, ΔU é o calor recebido menos o trabalho realizado. Lá vou eu. Pessoal, nesse caso aqui, o calor vai ser positivo ou negativo? O calor vai ser recebido ou cedido, ó? Então, se ele é recebido, ele é o quê? Positivo. Positivo, beleza. O trabalho aqui vai ser positivo ou negativo? Porque é uma o quê? Ah, tá. Porque é uma expansão. Então, os dois vão ficar positivos na conta. Então, o calor positivo, ó. Mais 100, menos um trabalho positivo de mais 300. Mais 100, com menos 300. Vai dar quanto, professor? Menos 200. Ai, que sorte. Muita sorte, né, professor? Deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. Muito coincidência. É. Vamos testar esse bem aqui assim, professor. Será que eu tô entendendo mesmo, hein? Vamos. Sabe o que é o mais legal? Se você fizer a recebida menos a cedida, que é muito mais fácil, concorda que não tem como você errar? Então, quando você vai fazer essa que você não gosta, você já vai fazer sabendo a resposta. Como é que você vai errar uma coisa que você já sabe a resposta, né? Intuição faz com que eu já saiba a resposta. Se eu for fazer por essa, como é que eu vou errar? Nunca, porque tu já sabe a resposta. Tu faz essa mentalmente, e aí tu escreve essa daqui na tua prova só pro cara ficar feliz. Mas tu já fez assim, cara. É muito mais fácil, ó. É mesmo, né? Pois é. É isso que eu tô querendo que tu entenda. Não dá pra errar quando você já sabe a resposta, entende? Delta U é o calor menos o trabalho. É. Vamos usar as regrinhas de sinais. E esse calor aqui vai ser positivo ou negativo? Hein, pessoal? Negativo. Negativo. E esse trabalho aqui vai ser o quê? Negativo. Negativo porque é uma o quê? Comerção. Ah, tá. Então aqui, usando os sinais, Natinho, vai ficar o quê? É um calor negativo, ó. Menos 200. Menos um trabalho negativo, professor. Que confusão de sinal. Eu sei. Tô fazendo só pra tu ver que dá a mesma coisa. Ah, vai dar o quê? Vai dar mais 300, ó. Muita sorte, né, mulher? Dá a mesma coisa. Ave Maria. Deus é fiel. É maravilhoso, né, professor? O que é que tem a ver, né, macho? Tá misturando é tudo, né? Ei, macho. Olha, por exemplo, olha. Aqui na letra C. Rapidamente aqui, mói, ó. Na letra C, professor, vai. Delta U, calor, menos o trabalho. Essa é a formulação, né, tradicional da primeira lei da termodinâmica. É. Mas eu também posso escrever assim, né? Pode. Não tem problema, não. É conservação da energia, né, de qualquer maneira, professor. É. Então o delta U vai ser assim. Prof, o calor, vamos lá. Esse calor aqui vai ser positivo ou negativo? Negativo. Esse calor aqui é negativo. E esse trabalho aqui é o quê? Positivo. Positivo, porque é uma expansão, professor. É. Então lá vou eu, ó. Um calor negativo, menos 200, menos um trabalho positivo, menos um trabalho positivo. Vai ficar menos 200, menos 500, menos 300, né? Menos 200 com menos 300 vai dar menos 500, ó. Caracas, então, menos 500. Que sorte, deu a mesma coisa. Muita coincidência, né? Pois é. Pois é. Ábito velho de sorte. E aí, onde é que vocês vêm? Outros? Tem um pouquinho pra mim, hein? Maria da Paz, né? Lendária, né? Cheguei lá na Páscoa. Meu ovo de Páscoa. E foi aqui, era pra ela, viu? É, bateu o ovo. É, né? Um dia eu vou trazê-la aqui. Da Paz, os alunos todos te conhecem já, da Paz. É mesmo? Por que a gente fica falando? É, da Paz, tu é celebridade, né? Da Paz, tu tem que ir lá pra fazer uma aula sobre, né? Como fazer um estrogonofe, né? Como, né? Vamos aqui, professor. Na letra D, bora. Delta U, calor, menos o trabalho, né? Vamos aqui, bora. Mói aqui, o calor vai ser positivo ou negativo? Demora a área, hein? Positivo ou negativo? Positivo. E o trabalho aqui vai ser o quê? Negativo. Negativo, Renatinho. Então pronto, vai ficar o calor positivo, ó. Mais 400. Menos, um trabalho de negativo, de menos 100, ó. Caraca, mas dá a mesma coisa. Dá, você sua a camisa, mas dá a mesma coisa. Sua a camisa, é? É, só se for um sino, o vichinho da camisa, né? O sino com a camisa, Belém, Belém. Aí soa a camisa, né? Só se for, né? Moral da história. A primeira lei da termodinâmica, ela faz simplesmente um balanço de energia. Renato me diz que eu posso fazer da maneira intuitiva ou da maneira formal. Mas se eu for fazer uma prova discursiva, é melhor que eu me acostume a fazer a maneira formal. Embora eu saiba que sempre vai dar a mesma resposta, né, professor? É. 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 Obrigado.